Olá, alunos! Bem-vindos à nossa centésima, quinquagésima aula. Ufa! Consegui falar, hein? Aula de número 150, tá bom pra você? É legal, né? Porque quando a gente tá na escola, a gente não fica contando o número de aulas, né? Acho que a gente pode fazer essa tarefa ano que vem. 150 já aulas de matemática, oitavo ano. Parabéns! Muito bem! Vocês estão firmes aí na luta comigo. Muito bem! Fico feliz de tê-los comigo aqui. Relembrando, não esqueça a sua frequência lá no Classroom, tá bom? Não esqueça de organizar o seu material pra entregar na escola, se você está assistindo pela TV. E não deixe o professor sozinho no Meet, tá bom? Vai lá e fica perguntando. Vai lá, joga as dúvidas e o professor vai tirando daí, tá? Às vezes pode ser até uma aula particular, olha que legal! Você tem muito a aprender e crescer com isso, ok? Nós estávamos trabalhando nas últimas aulas com razão e proporção. Hoje, nós vamos trabalhar com grandezas proporcionais. Então, assim, não é um conteúdo diferente, gente. Tem tudo a ver com proporção, ok? Então, já vimos que trabalhamos razão. Grandezas proporcionais. Então, são grandezas, são valores que são proporcionais, ou seja, que vale aquela proporção, que vale aquela propriedade do produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ok? Professora, não estou entendendo. Respira aí e vem pra aula comigo, certo? Cento e cinquenta, hein? É só para os fortes. No quadro a seguir, relacionamos a medida do lado de um quadrado e o respectivo perímetro. Então, estou relacionando duas grandezas. A medida do lado do quadrado e a medida do seu perímetro. O perímetro, o que é mesmo? Um, um, isso. Soma de todos os lados. Você soma a medida dos lados. Então, se eu estou somando a medida dos lados, o perímetro depende da medida do lado. Então, olha aqui, ó. Se o quadrado tiver um metro de lado, o perímetro vai ser quatro metros. Por quê? Um mais um, mais um, mais um. Fechou quatro. Se o quadrado tiver dois metros de lado, o perímetro vai ser dois, mais dois, mais dois, mais dois. Oito metros. E se o lado do quadrado for três metros? Três, mais três, mais três, mais três, que dá doze metros. Então, são duas grandezas e uma depende da outra. Uma está relacionada com a outra. Uma é proporcional à outra. Quando um aumenta, a outra também aumenta. Então, olha aqui, ó. Observe que quanto maior a medida do lado do quadrado, maior será a medida do perímetro. Lógico, né? O perímetro depende do lado. E esse aumento é proporcional, ok? Pois ao dobrarmos a medida do lado do quadrado, o seu perímetro também dobra. E ao triplicarmos a medida do lado, o perímetro também triplicará. Olha a tabelinha aqui, ó. De um para dois, ele dobrou. O perímetro também dobrou. O que é dobrar? Multiplicar por dois. De um para três, ele triplicou. Triplicar é multiplicar por três. O perímetro também triplicou, ó. Quatro vezes três, doze. Então, são duas grandezas que são proporcionais, ok? Quando uma aumenta, a outra aumenta. Então, vamos ver aqui, ó. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção. Uma aumentou? Quanto? Dobrou? Então, a outra informação, a outra grandeza também vai dobrar. Ah, eu tenho uma grandeza aqui que ela caiu pela metade. Então, a outra também vai cair pela metade. Ou seja, dividir por dois. Ou seja, duplicando uma delas, a outra também será duplicada. Reduzindo pela metade uma, a outra também se reduz pela metade. Isso significa grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, vamos ver um exercício aqui. Três caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia, ok? Quantos caminhões igual a esse serão necessários para transportar 700 metros cúbicos de areia? Eu vou dar um tempinho para você pensar. Olha, as opções são 44 caminhões, 60, 74 ou 84 caminhões. A gente já volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ele está comparando aqui a quantidade de areia que cada caminhão transporta. Então, nesse problema eu tenho três caminhões transportando 250 metros cúbicos de areia. Ok? E ele quer saber quantos caminhões serão necessários para transportar? 7 mil metros cúbicos, né? Eu tinha falado 700, a professora leu errado. É 7 mil metros cúbicos de areia. Muita areia, ok? Então, como é que você faz para montar essa relação? Você monta a proporção. Lembrando que uma informação está em cima da fração e a outra está embaixo. Se você for comparar com outra razão, a mesma informação que tem em cima, o tipo de informação tem que ter aqui em cima também, ok? Sombra, sombra, sombra. Número de caminhão, número de alunos, número de alunos. Informação que está embaixo tem que bater dos dois lados. Está o mesmo tipo de informação. E a gente monta essa proporção, ok? Vamos lá então? Como tem uma quantidade maior de areia para ser transportada, há necessidade de ter mais caminhões, ok? Então, quanto mais areia para ser transportada, mais caminhões nós precisamos para fazer esse transporte. Então, essa grandeza é diretamente proporcional. Conforme uma aumenta, a outra também precisa aumentar, ok? Então, vamos lá. São grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos montar a proporção. Olha lá. Três caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia. Eu gosto de fazer essa montagem com flechinha. Você pode fazer com fração, como você achar melhor. Você poderia fazer assim. Três caminhões está para 250 metros cúbicos. Uma em cima, outra embaixo, ok? Aí, do outro lado ia ficar o número de caminhões em cima. Total que deve ser transportado, que ele deu, que é de 7 mil, embaixo. Também poderia, certo? Olha que legal. Não existe apenas uma forma de você montar. Então, o professor montou assim. Três caminhões, transporto 250 metros cúbicos. Informação igual. Tudo organizado aqui, certo? Então, caminhões embaixo de caminhões. Quantos caminhões serão necessários para transformar, para transportar 7 mil metros cúbicos, ok? Aí, você coloca uma letrinha ali. Eu usei o C de caminhão, ok? Aí, a gente multiplica em X. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá bom? Então, vai ficar 3 vezes 7 mil de um lado, 250 vezes o C do outro, ok? É uma igualdade. São grandezas diretamente proporcionais. Então, vale a propriedade da proporção. Então, 3 vezes 7 mil, 21 mil. 250 que está multiplicando, passa dividindo. 21 mil dividido por 250, eu tenho o número 84. Então, para transportar 7 mil metros cúbicos de areia, eu vou precisar de 84 caminhões desse tamanho, tá bom? Que transportam essa quantidade aqui. Eu me baseei na informação que ele deu. Se muda o tamanho do caminhão, muda a quantidade que ele transporta. Então, nós estamos dentro da mesma história, tá bom? O mesmo tamanho de caminhão, tá bom? Marcando a resposta certa, a letra A. Cadê o B daqui? A, C, D e E. Olha que legal. A resposta é a última. 84 caminhões para transportar essa quantidade total de areia. Ok? Tranquilo? É, né gente? É fácil, não é difícil, não. Vamos para o próximo? Uma barra de metal com um metro e meio de altura foi fincada no solo. E a sombra que pôde ser observada, produzida por essa barra, possui 4,5 metros. Então, uma barra de um metro e meio foi fincada no solo e teve uma sombra, né? Uma sombra de 4 metros e meio. Você sabe que dependendo da posição do sol, o tamanho da sombra no chão, ela varia, ok? Meio dia, o sol está bem certinho lá em cima, então não tem sombra. Agora, ele caminhou um pouquinho ou antes do meio dia, pronto. A gente já tem a sombra. E se for quando o sol nasce ou quando o sol se põe, a sombra vai ser bem grande, tá bom? Então, a pergunta é, qual é a altura do poste ao lado dessa barra de metal, sabendo que a sombra desse poste, nesse mesmo horário, mede 30 metros? Então, ele te deu a informação da barra, altura e sombra, comparou com o poste e ele deu a... Cadê? A sombra do poste e ele quer a altura desse poste. Bora lá, você vai fazer essa conta e a gente já volta. A sombra do poste. 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 Nesse exercício, estamos comparando altura e sombra, ok? Então, essas são as duas informações que temos. Temos a altura e a sombra da barra de metal e temos uma informação que é a sombra do poste. Queremos a altura. Então, vamos montar a proporção. Não apague o que você fez, porque não existe apenas uma forma de montar, tá bom? Então, vamos lá. Altura e a sombra. Altura e sombra são grandezas proporcionais. Pensa, o sol está parado, para o sol, ok? Parou o sol, então, quanto mais alto o objeto, maior é a sombra. Ou, dependendo da posição do sol, quanto mais alto o objeto, menor é a sombra, mas isso vai valer para os dois objetos, ok? Então, nesse caso aqui, se a barra tem um metro e meio e a sombra tem quatro metros e meio, com o poste vai acontecer a mesma coisa. A altura dele vai ser uma e a sombra vai ser também maior, proporcional, tá bom? Por quê? Porque o sol está parado, ok? Porque o sol em movimento, a gente sabe que varia daí, tá bom? Então, como é que nós montamos? Um metro e meio é a altura da barra, está para quatro metros e meio, que é a sombra da barra, ok? Eu escrevi aqui no meio para ficar fácil, um outro jeito de montar com fração aqui. A altura do poste, o que ele quer saber, eu chamei de A. Sombra do poste, 30 metros. Então, eu tenho esta fração igualada a esta. Resolvo multiplicando em X. Então, vai ficar 1,5 vezes 30 de um lado e 4,5 vezes A do outro lado. Tanto faz por qual informação você comece multiplicando, tá bom? A gente fala que é o produto dos meios, que é igual ao produto dos extremos. Mas como é uma igualdade de fração, tanto faz você inverter, tá? Eu gosto de colocar a letra no primeiro membro, porque a gente se acostumou a deixar a letra no primeiro, né? Então, você pode fazer isso também. Ou não. 4,5 vezes A, igual a 1,5 vezes 30. 1,5 vezes 30, 45. 4,5 passa dividindo. 45 dividido por 4, nós temos 10 metros. Então, 10 metros é a altura. Olha como a letra ajuda, ó. Eu não tive que ir lá no exercício procurar se era altura ou se era sombra, porque eu escolhi A para altura. Então, a altura desse poste, né? Que ele fala? É. Desse poste, vale 10 metros, ok? Tinha a marca X, então as opções eram 10, 20, 30 e 45 metros. A opção certa é a letra A. 10 metros, ok? Fácil? Fácil, né? Então, vamos para o último já. E finalizamos. Pedro tem uma piscina em sua casa que mede 6 metros de comprimento e comporta 30 mil litros de água. Ele não deu as outras medidas da piscina. Se ele não deu, é porque provavelmente não vamos precisar delas, tá bom? Seu irmão Antônio decide também construir uma piscina com a mesma largura e a mesma profundidade. Então, essas medidas eles não nos forneceram porque elas estão fixas, certo? Mas com 8 metros de comprimento. Então, se a do Pedro tem 6 metros, a do Antônio vai ter 8 metros. As outras medidas estão fixas, tá bom? Quantos litros de água cabem na piscina de Antônio? Eu já volto. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Qual é o volume dela? Eu chamei de V. Você pode chamar a letra que você quiser, o quanto cabe lá dentro, ok? Então, como é que eu resolvo isso? Multiplicando em X? Isso, isso mesmo. Então, vai ficar 6 vezes V, vai ficar 6 vezes V igual a 8 vezes 30 mil. 8 vezes 30 mil, 8 vezes 30 mil, o 6 que está multiplicando, o 6 que está multiplicando, passa dividindo. Então, você pode dividir, então você pode dividir, então você pode dividir, então, você pode dividir, aí fica fácil você fazer a conta e não errar, aí fica fácil você fazer a conta e não errar, não se perder nessa quantidade de zeros, ok? Então, qual é o volume da piscina do volume. 40 mil, 40 mil, 40 mil, 40 mil litros, resposta certa, a letra D. Você também pode resolver várias questões de matemática dessa forma, utilizando a lógica e você vai eliminando as opções que não te cabem, que não dão certo, ok? Essa é uma forma muito boa, uma estratégia rápida para resolver alguns exercícios e você pode sim utilizá-las, certo? Então, o que que trabalhamos hoje? Grandezas proporcionais, alguns exemplos e alguns exercícios. Spoiler da próxima aula, grandezas não proporcionais. Como assim, professor? Ué, quando um aumenta, outra diminui. Mas esse é um assunto para outra aula, tá bom? Espero vocês aqui, não percam a aula e parabéns pela aula de número 150. Somos os fortes. Muito bem, até mais. Legenda Adriana Zanotto